E agora a gente fala também sobre as coisas locais, investimentos na área de esportes e lazer. Vou lá para a redação, já joga as imagens na tela. Quem vai trazer os detalhes é o amigo Celso Kimber. Vamos lá, Samuel Sintra, mais inovações ou investimentos aqui para a cidade de Franca. E a gente traz, é claro, com muito prazer para toda a nossa audiência aqui no JR23. Afinal de contas, temos que celebrar aí os avanços que a cidade conquista. Bom, vamos a eles. A cidade de Franca terá agora o seu segundo centro popular de esportes e lazer, o Cepel, projetado e construído pela Prefeitura de Franca, que foi inaugurado hoje no bairro Cite Petrópolis e receberá o nome de Terezinha Soares Tavares, moradora da região, com uma vida toda dedicada a ajudar as pessoas. Ela que infelizmente foi falecida em 2012 aos 82 anos. Este é o segundo equipamento que a Prefeitura entrega para a comunidade. O primeiro, na mesma região, está situado entre o Jardim Redentor e Vila Gozuem, ocupando um espaço institucional que foi totalmente revitalizado e registra uma grande frequência pelos moradores das proximidades. O novo centro esportivo conta com quadra de basquete 3x3, quadra de areia, todos protegidos com alambrados. Pista de skate, calçamento interno e nas laterais, que são opções para caminhada, iluminação de LED e arborização com espaços destinados aos jardins e instalação de diversos bancos. É muito bonito e importante para a cidade de Franca, né Samuel? Exatamente. Inclusive existem novos que já estão programados e inclusive serão instalados e vão atender outras regiões. Vamos ver. Mais três unidades do Cepel, Centro Popular de Esportes e Lazer, vão entrar em concorrência pública. Uma delas, a primeira, aqui no Jardim Palma, neste amplo espaço. Assim nós vamos atender o antigo pedido aqui da comunidade para melhorar aqui a região. Também vamos publicar a licitação para as obras do Cepel do Samuel Woods, que vai transformar lá aquele bairro também. As licitações serão publicadas nesta quinta-feira e as empresas interessadas terão até o próximo dia 14 de setembro para apresentarem as suas propostas. Mas antes, no dia 9 de setembro, vamos ter a licitação, vai abrir a licitação para o Cepel lá do Moema Jardim Petralha. Também é uma grande obra que vai melhorar muito aquela região. Então, vamos lá.